Um advogado preso em flagrante em Minas Gerais por supostamente manter dentro de casa uma oficina de armas de fogo teve pedido de liberdade negado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. A polícia militar encontrou três armas de diferentes calibres, uma delas sem numeração, além de cartuchos e munições de uso restrito. A prisão preventiva foi decretada em abril deste ano e o réu denunciado pela suposta prática de posse ou porte ilegal de arma de fogo. No STJ, a ministra Laurita Vaz afirmou que é necessário manter a prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do crime. Além disso, segundo a magistrada, haveria o risco do preso cometer novamente o delito porque existe uma condenação por comércio ilegal de arma de fogo pendente de trânsito em julgado. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma. O mérito do 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 A CIDADE NO BRASIL